Olá meninos e meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo. E hoje para tudo, para eu te ensinar como você vai se livrar dessas olheiras, das manchas escuras em volta dos olhos, do circle, dark circle, como chamam. Então você vai acabar com as olheiras hoje, aí na sua casa, de forma rápida, barata, muito única, muito fácil de fazer. Então para tudo, antes de tudo de qualquer coisa, me dá uma chance, se inscreve no meu canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Se quiser me perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer de falar com vocês, tá bom? Vamos para a receita que eu não estou aqui para enrolar ninguém, só que antes eu preciso mandar um beijo para as minhas seguidoras queridas, que é Dal Lima, Gabriela Rocha, Neide Silva Neide e Irene da Rosa. Um beijo para vocês que estão sempre me seguindo, se você quer que também te mande um beijinho, deixa aqui embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo e escreve lá, me manda um beijo, me manda um beijo para a minha cidade que eu mando para vocês, tá bom? Simbora para o vídeo que eu não estou aqui para enrolar ninguém. Para a receitinha de hoje, você vai precisar apenas de dois ingredientes. Quais são eles? Água morna, tem água morna em casa? Água morna e bicarbonato de sódio. Vai precisar de bicarbonato de sódio. E a misturinha, gente, é a coisa mais simples da vida. É assim, ó, em uma tampinha ou um pratinho, tanto faz, você vai pegar uma colherzinha de bicarbonato, uma colher, gente, eu peguei daqui de dentro, tá? Uma colher de bicarbonato e algumas gotinhas da água. Lembrando, gente, a água não é quente, a água não é pelando, a água não é gelada. É uma aguinha morna. Então vamos lá, vou pegar um pouquinho só, assim, algumas gotinhas mesmo. Estou pegando com a própria colherzinha porque aquela água não vai servir para mais nada. Vou colocar aqui e misturar fazendo uma pastinha. Vamos lá. Se precisar de mais água, coloca mais água. No meu caso, eu precisei. Eu vou mostrar para vocês a consistência da pastinha que vocês precisam chegar, tá bom? Gente, essa aqui é a consistência. Vamos ver se eu chego aqui bem pertinho sem derrubar. Essa. Essa é a consistência da... Ui! Ai, quase! Vamos lá. Agora você vai precisar do auxílio de algodão. Eu vou pegar um círculo de algodão, vou dividir ao meio. Não sei se eu vou conseguir porque eu estou sem tesoura. Ah, consegui. Beleza. Vou colocar aqui. Assim, carimbando, tirando o máximo que eu consigo. E vou colocar nas minhas olheiras. Pega a pastinha. E agora do outro lado. Gente, basta 10 minutos para isso aqui fazer efeito, tá? Vou enxaguar e vou voltar aqui com vocês. Espera que eu já vou te falar todos os benefícios que ele vai fazer para as suas olheiras. Pronto, acabei de enxaguar. Gente, é muito importante que você tenha cuidado na hora de enxaguar para não machucar os olhos, né? Não deixar o bicarbonato entrar nos olhos. Então cuidado aí. Cuidado aí na hora de enxaguar. Beleza? Os benefícios do bicarbonato para a sua pele em relação às olheiras são inúmeros. Ele é antiácido. Ele ajuda a clarear naturalmente a sua pele. Não vai fazer mal para você. Não vai fazer mal para os seus olhos. É uma sugestão barata. Muito legal. E eu espero muito que você faça aí na sua casa. E depois me deixe aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo baratinho. Gosta desse tipo de vídeo fácil de fazer. Me conta. Me conta tudo. Que eu volto com mais vídeos como esse, tá bom? Super beijo. Que Deus te abençoe. Abençoe muito a sua família. Opa, me abandono. E até o próximo vídeo. Tchau!